Oi turma, tudo certinho? Muito bem-vindos a mais um vídeo, mais uma rapidinha aqui do nosso canal e hoje eu quero responder uma escrita aqui, Torrente Soto. Olha a sua pergunta que ela fez com respeito ao benefício Bolsa Família Auxílio Brasil. Essa pergunta é muito frequente para as pessoas que acabaram de fazer o cadastro ou aquelas pessoas que estão em uma nova análise onde o CRAS vai na sua residência e também para aquelas pessoas que acabou fazendo ali aquele questionário e nesse momento tem uma dúvida, ficou com medo, será que eu fui reprovado porque até agora não tive resposta? Olha só a pergunta dela. É verdade que quem tem geladeira e TV ou qualquer outro item, ela só colocou aqui geladeira e TV, vamos colocar aí carro, uma casa bonita, uma casa grande, será que as pessoas que tem isso, o CRAS na visita não aprova o benefício? Bom, a gente vai falar agora com vocês, mas antes deixa eu trazer um assunto rapidinho aqui. Se inscreve no canal porque como ela é escrita, a pergunta dela chegou para a gente de forma imediata e a gente responde vocês também o mais rápido possível. Então se inscreve, ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades e na ajuda aqui do canal eu te peço um pix para você e você está nos fortalecendo aí, tá? Para a gente se dedicar 100% a esse canal aqui incrível que ajuda e leva para milhares de pessoas, tá? Bom, torrente solto. Olha só, a sua pergunta é uma pergunta muito interessante. Você tem uma geladeira? Ah Silvio, a minha geladeira é uma geladeira que a porta ali está caindo ou a minha geladeira é uma geladeira que tem até uma televisão de LED na porta. Enfim, independente qual é a sua TV, a sua geladeira, você tem direito a receber o benefício a seu Brasil. Isso não é o fator principal para provar que você não tem condições. Eu vou dar um exemplo. A gente recebeu aqui uma escrita que ela falou o seguinte, Silvias, eu tive uma visita aqui de um atendente do CRAS, isso foi um relato de um atendente do CRAS. Só que na minha casa tem um carro que é meu e um carro que a gente aluga a garagem. Dois carros na garagem e eu tenho uma casa que tem tudo dentro de casa, porque há um tempo atrás ela trabalhava em uma área de hospital e enfim, a casa dela, a característica que ela falou, pelos olhos de outras pessoas, vai até julgar. Falar, ela não tem direito. Só que ela falou, no CRAS eu expliquei o que eu tenho, porém estou passando necessidade. Então, ter as coisas não significa que você não tenha direito. O que pode implicar nesse momento aqui, do que você falou, é uma única coisa, mentir no CRAS. Por quê? Você acaba informando no CRAS que você cozinha no álcool, cozinha no carvão, fala que não tem geladeira, que não tem TV, que a sua luz é cortada ou é gato, que é crime, mas é necessidade, tá? Isso acontece. Você fala no CRAS, ó, minha luz é clandestina, minha água é clandestina. Você falou que a sua vida era de uma forma e na visita ela percebe que é outra. Por quê? Porque no momento que você dá as suas informações, ó, na minha rua a água não é água encanada, na minha casa não tem água encanada. Então, em cima disso, eu vou isentar o CRAS. Quando o CRAS trabalha errado, a gente fala mesmo, ó, o CRAS tá errado. A gente fala, tá? A gente não maquia. Mas, nesse caso, o CRAS não tem culpa. Por quê? Porque você acabou fazendo algumas informações que o sistema, o próprio sistema do Cade Único, ele calculou, porque você fala assim, ó, eu não recebo nada, eu tenho um zero de valor de renda. E, acabei trazendo algumas informações e minha renda per capita ficou R$100,00. Mas eu disse que eu não ganhava nada. Então, é por isso que é feito um cálculo em cima. O sistema é que faz esse cálculo. E você acabou informando e o CRAS, ele jogou o seu sistema, jogou as suas informações no sistema, no seu banco de dados, e o sistema fez um cálculo. Só que, quando chega agora, descobre que você cozinha no gás, de cozinha. Enfim, acaba trazendo alguma contradição nas informações. E também tem que olhar o tempo que foi falo isso. Porque, às vezes, você falou que não tem, mas daqui a três, quatro meses você comprou. Deram pra entender? Então, pode impactar se caso você mentir. Ou, pode impactar também, se nesse momento, o CRAS, a atendente ali, que vai te ver em extrema vulnerabilidade, chega em sua casa e percebe que você não passa necessidade. Eles vão analisar e lança pra o sistema. E quem cancela é o sistema. A não ser que o CRAS chegue lá e fale, ó, cheguei lá, ela estava trabalhando, de carteira assinada, e ela tem três televisores na casa dela, mora tantas pessoas. Aí, incrementa alguma informação no seu banco de dados. Mas, ter as coisas não significa que... Porque eu posso ter um carro, um carrão, tá? Eu posso ter uma BMW aí, da última moda, a mais moderna, e, daqui a um ano, eu estou passando necessidade. Eu não sou obrigado a vender meus bens pra poder me alimentar. Se o governo, ele deu pra pessoa que está em extrema pobreza, significa que é extrema pobreza. Se você tem uma casa grande, bacana, bonita, não significa que você não esteja dentro de casa passando fome, tá? Então, a gente, às vezes, entende de forma errada. A pessoa que precisa é aquela pessoa que anda com a camisa rasgada, se descalço, não. Não é isso, tá? Então, cada um sabe de suas necessidades, e você tem que explicar aquilo que está na real. Ó, na minha casa tem televisão? Tem televisão. Na minha casa tem um carro na garagem? Tem. Ou, se não quiser falar também, não precisa falar, caso tenha insegurança. Mas, hoje, atualmente, eu estou precisando do Auxílio Brasil, do Bolsa Família, tá? Então, ter televisão, geladeira, máquina de lavar, não significa que você não tenha direito. Unipessoal. Ah, você informou que você mora sozinha, e quando chega lá, tem outra pessoa. O medo das pessoas que moram com mais de uma pessoa de qualquer, porque, geralmente, não é vocês aqui do canal, são de outros canais, tá? Aqui a galera do meu canal não tem isso. Mas, acaba, falando sério agora, o que se torna grave não é você morar com alguém, é aquela outra pessoa que também já está recebendo, e se juntasse, a renda per capita dá um outro valor. Por isso que muita gente esconde que é casado, que tem uma união estável, e aí pode perder o benefício, porque teve um inscrito também, ó, isso aqui já era um outro vídeo, mas eu vou falar. Teve um inscrito, lá no canal Daniela e Silva, que acabou informando assim, ó, eu moro com uma pessoa, ou, melhor, ele disse que não morava com ninguém, só que a assistente social do Crais foi lá na casa dele, chegou lá, a namorada dele estava lá. Será que... Não! A sua namorada é sua namorada, ela não pode falar que você mora com ela, só porque viu junto, tá? Então, é bem... bem objetivo essas informações. Então, o que vale é a sua palavra, e no final, quem assina é você, ou assente social. Então, pode ficar tranquilo quanto a isso. Tá bem, gente? Então, eu espero ter te ajudado. Teve dúvida, ainda assim, deixa aqui abaixo, que será um prazer responder a todos vocês. Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus, e valeu!